Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Mandrake, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera. E dessa vez estou aqui para dar início ao nosso terceiro episódio da nossa série de Skyrim, né? Para quem não viu, eu comecei novamente a nossa série de Skyrim do zero, só que com uma diferença, eu estou separando essa série em algumas temporadas, onde cada temporada vai ser respectivo a uma guilda, né? Vai servir aí de... como é que fala? De detonado, né? Para quem for fazer alguma guilda, né? E quem pesquisar no YouTube é como fazer as quests da guilda dos guerreiros, que é essa que eu estou. Aí vai cair justo nessa temporada certinha, né? De antemão já peço aí o like de vocês, inscrição se vocês não forem inscritos e o seu comentário ajuda muito. E vamos lá galera, a gente tem uma missão aqui, né? Basicamente a gente tem que... deixa eu ver... Deixa eu ver aqui, diversos. Fale com os líderes da guilda para arrumar um trabalho. Então vamos ter que arranjar um trabalho aí para a gente, né? Vamos falar com aquela moça que a gente teve que entregar o escudo no episódio 2. Se eu não estou enganado, foi no episódio 2 ou foi no episódio 1? Agora eu não lembro. Acho que foi no episódio 2. Vamos falar lá com ela, mano? Ué, cadê ela? Deve estar tudo lá embaixo. Eu queria muito poder pegar essa espada, velho. Só que eu não posso, mano. Que triste, velho. Essa espada é muito boa, mano. Ela é difícil... Oh, aquela ali também é muito boa, mano. Ah não, velho. Eu quero muito aquela espada, velho. Eu não consigo pegar, velho. Eu não consigo pegar, mano. Que triste. Que triste. Isso daqui é o que? Ah! Isso daqui é o machado de... Isgrimor, né? Que fala, né? Isso daqui são os fragmentos. A gente tem que arrumar essa espada. Tá. Opa, tem alguém aqui? Quem é tu? Ah, tu é o cara que foi comigo na última quest. Então, eu vou querer falar com você, velho. Ué, vamos falar com você. Você já está aqui, né, mano? Algumas pessoas não pensam que eu sou inteligente. Aquelas pessoas pegam o meu peito. Mas você, eu gosto. Estou à procura de trabalho. Há algum problema em Falkreath. Há sempre algum tipo de problema lá embaixo. Mas agora, já está chegando a cabeça. Nada, mas um monte de bandidos solitários. Côrdois, que vão tomar um pouco de esforço. Cuidarei disso. Bom. Não espere-lhes a sua espada. Bem, beleza. Já temos aí a nossa quest. Temos aí que matar uns bandidos, né? Então, vamos logo, né, mano? Vamos lá. Novo. Cadê, cadê? Ó, Falkreath. Ah, aqui na mina de... É... A mina de fragmento de brasa. Eu passei em frente a essa mina, né? Quando eu estava saindo no primeiro episódio. Eu não mostrei isso, velho. Porque todo mundo já mostrou o começo de Skyrim, velho. Eu estou afimais de jogar, não de ficar vendo o começo das coisas, velho. Beleza, estamos aqui. Num ponto mais próximo. Então, vamos lá ver qual é que é dessa... Dessa guilda de bandidos, né? Opa, já tem um aqui pra gente. Caraca, só foi uma, velho. Só dale, 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 dale. Eu não vou pegar coisa, não. Só vou pegar ouro. Porque eu já tenho muita espada no meu inventário e eu não sei onde guardo ainda, né? Vamos abrir aqui. Vamos entrar aqui dentro. Beleza, vamos aqui no modo Stealth da palavra, né? Opa, tem uma armadilhazinha aqui. Vamos ficar esperto. Beleza. Você está preocupado por alguém que vai se descer aqui. A entrada não está exatamente aqui, né? Isso de novo? Eu te disse, nós temos alguém que está guardando lá fora. Mas não esqueça da caixa de roca, Rick. Então, parque a sua preocupação e faça um pouco de restaura. O seu shift está chegando e eu não quero você descer de novo, como a última vez. Eles estavam discutindo justamente sobre eu estar aqui, né, velho? Ai, que dó. Nossa, só foi uma. Que dó. Que dó, que dó, que dó, que dó. Cadê o outro? Eu sei que tem mais um. Cadê o outro? Caraca, velho, eu estou matando todo mundo de hit kill, é? Caramba. Espera aí. Ah, espada de 24 de dano também. Tem que ser assim, né? É, vamos dar uma continuada aí na... Na guilda, não. Vamos dar uma continuada aqui dentro da gruta. Opa, tem alguma coisa aqui embaixo? Moedas e um diário. Tem mais alguma coisa aqui pra mim? Não. Então vamos puxar a alavanca. Aí vai descer isso aqui. Eu consigo pular daqui? Talvez eu consiga. Isso. Agora. Caramba. Caramba. Vamos lá. Luta na terceira pessoa. Caramba, velho. Mano, é muito forte, velho. Espada de duas mãos é muito forte. É muito forte, cara. Vamos continuar andando aqui, velho. É, se eu acertar, né? Meu Deus, velho. Eu tô matando todo mundo de um hit, velho. Isso é muito bizarro. Vamos ver o que tem aqui nesse baú do tesouro. Opa, uma daga orc, velho. Da hora. Feitiço de clara evidência. Ouro. Beleza. Só isso mesmo, né? Tem umas espadas aqui e um martelo, mas... Nada muito interessante. Minha espada dá muito dano. É, aqui não tem nada. Tá, vamos continuar. Opa, mais ferro aqui. Mais ferro não, mais ouro. Nossa, foi uma. Meu Deus, é o pulo e a morte. Tá doido. Cadê o outro? Sei que tem mais um em algum lugar. Ah, tá ali o arqueiro, velho. Vamos lá ver qual é que é desse cara. Vamos ver se ele é boladão mesmo. Se ele é blindão mesmo. Ah, eu encontrei você. Já era, meu parceiro. Me dá esse ouro aí que eu tô ligado que cê tem. Nossa. Tá doido. Beleza. Beleza, já conseguimos aí a nossa quest. A gente tem que sair pelo mesmo lugar que a gente entrou, mano. Mas e o restante da gruta, velho? O que tem aqui no restante da gruta? Porque a gruta não acabou, né? Ela continua por ali. Ah, mano. Vamos ver, né? Mano, peraí. Eu tenho uma... Não. Achei que ele tava com uma espada grande, orc, que dá muito dano também. Eu acho que aqui deve ter mais gente, velho. Ah, não. Aqui é uma das saídas. Beleza, então. Então a gruta acabou mesmo. É bem pequena, né? Essa caverna. Beleza. Agora vamos voltar pra Whiterum. E ser feliz, né? Beleza, vamos falar aqui com o cara. Entregar a quest. Cuidei do problema. Ganhei 100 de ouro a extra. Tá. Completado problemas em Skyrim. Tá. E as demais quests? Acabou? Não, não pode ter acabado as missões da quest, velho. Vamos falar com ele aí e pegar outro serviço, mano. Você já voltou. Skior estava procurando você antes. Fale com ele antes de fazer algo mais. Ah, esse cara, Jor, tá me procurando. Ah, entendi. Vamos lá falar com ele, então. Fale com o Skior. Cadê o cabra? Aí o cabra. Ah, aí você está. Tá bom, né? Tá bom, né? Eu acho que você vai entrar ali naquela portinhola ali secreta. Dele certeza que deve estar indo pra lá. Eu acho que é a Forja Inferior que ele está aqui, né, mano? Olha ele aí. Vamos lá falar com ele. Tá bom, vai. Tá bom, vai. Eu tô ligado que você vai entrar ali naquela portinhola ali secreta. E aí você está preparado? Tá bom. Aqui é tudo o que você precisa saber. O seu Vascur é o maior edifício em Whiteworth. A Skyforge estava aqui muito antes de existir. E a Underforge atrapa uma mágica antiga que é mais velha que os homens ou os Elves. Nós te trouxemos aqui para te fazer mais forte, New Blood. Agora, vamos lá! Essa cerimônia por trás da sala não se encaixar os homens como nós. Você é mais honra do que algumas chamas e feixas. Eu espero que você reconheça Aayla, mesmo assim. Ela se decidiu ser sua esposa. Nós fazemos isso em segredo porque Codlac está muito ocupado tentando tirar esse grande herói que nós nos damos. Ele acha que nós nos amados, mas nós nos amados. Como é que algo que dá esse tipo de prudência é uma amada? Então, nós levamos as coisas em nossas próprias mãos. Para chegar às altas dos companheiros, você deve se juntar com nós com o sangue do lar do wolf. Você está preparado para se juntar com seu espírito com o mundo do beast world, amigo? E se eu não quisesse ser um lobisomem? Essa é a sua escolha. Ele não vai te forçar. Mas para se juntar no círculo, seu sangue deve ser como nós. Nos encontre aqui quando você está pronto. Você está preparado para se juntar com seu espírito com o mundo do beast world, amigo? Não, eu não quero, velho. Muito obrigado. Recuso. Onde é que a gente saiu? Onde é que a gente saiu? Ah, a gente saiu do lado de fora, velho. Caramba, mano. Mão de prata. Entre na forja interior, velho. Mano, eu acho que eu sou obrigado a me tornar um... um vampiro, não. Um lobisomem, mano. Mas eu não quero... não. Tô muito afim, não. Ele disse que não é... não vai me forçar, mas a quest não continua a partir daí. Agora eu me lembro. Você que me lembra, meu companheiro. Eu acho que eu sou obrigado, velho. E o tenso é que eu não me lembro se tem como reverter isso, né? Eu acho que tem como, mano. Quer saber? Vamos lá. Qualquer coisa eu tento reverter. Eu salvo aqui agora, ó. Qualquer coisa eu volto nesse save. Que aparentemente eu sou obrigado a me tornar um lobisomem. Estão preparados para juntar seu espírito com ele? Muito bem. Meu Deus. Participe do ritual de sangue. Tá bom. Forma B está adicionado. E como é que pula? Tá. Olha que da hora. Mas se a gente não puder controlar isso é complicado. Tá. Como é que faz para eu me tornar um... Ah, é só apertar B. Ah, o negócio aqui para lobisomem. Ah, os perks para o lobisomem. Causa 25% a mais de dano com lobisomens. Tá. Mas eu quero deixar de ser lobisomem. Tem como? Será que eu consigo entrar em algum lugar? Ó, eu não consigo, mano. Então talvez eu tenha que, sei lá, ir para a cidade, né? Oxe, agora eu não entendi, velho. Ah, deve ter sido algum tutorial para a gente ver o lobisomem. Pegar a mecânica. Oxe. Eu estava começando a pensar que você nunca vai voltar. O seu não foi uma transformação fácil. Mas você ainda está vivo. Então, parabéns. Nós até temos um plano de celebração para você. Há um pack de caçadores de werewolves, acampados perto de perto, em Gallows Rock. A Silver Hand. Eu acho que você conhece eles antes. Nós vamos matar eles. Todos eles. Passem. Passem. O Skior já está procurando em frente. Eu acho que assim eu vou mais rápido, né, mano? Eu acho que assim eu vou mais rápido, né, mano? Caraca, olha o bichão doido. O que foi isso? Ah, velho. Ai, caramba! Quase bati no aliado. Aí eu consigo me alimentar. Para recuperar a vida, né? Exatamente. Ah, mano, mas... Eu quero... Eu quero deixar de ser lobisomem, velho. Como é que faz para deixar de ser lobisomem? Ah, eu tenho que apertar... Agora eu não entendi, velho. É que eu queria pegar os itens, né, velho? Ah. Que triste. Agora eu consigo abrir portas. Legal. Olha isso. Os párrafos devem ter desligado o lugar. Daqui o Skior foi mensal. Você pode sentir o medo. Não. 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 E aí Ah velho tem um monte de item aqui que eu quero que eu vou ter que vir aqui caraca empanada alguém aqui velho Há um morto, não é? Eu pensei assim. Ninguém que nós conhecemos pelo rosto. Alguns podem... Sem surpresa, eles continuam... Caraca, olha o Critical Hit velho Caraca, Critical Hit brabo velho Vamos recuperar aqui a nossa vida né? Ah velho tem ouro ali, eu queria mano Que triste Que triste Vamos lá, vamos matar todo mundo Olha o bichão velho O bichão é brabo velho Vai achando que não O bichão é brabo velho Certo, pra onde a gente tem que ir? Talvez aqui Opa Se eu me der, eu não vou deixar o final de a vida Vamos ver se a gente consegue soltar um rugido aqui Ah, o bicho sai correndo Ah, os bichos sai correndo Ah, os bichos sai correndo Ah, o bicho sai correndo Cadê o outro? Cadê o outro? Ah, eu não vou Tube Ah, oə... Olá Ah Vamos lá Oh, caramba Pô, aí é troll, hein Me deixou sem armadura Pelado lá, véi Cadê minha espada? Agora vem, fi Agora vem Acho que você deveria ter mais medo de mim Caramba, velho Eu quero muito te pegar, véi Vem cá Para de correr Obrigado Para de correr Agora eu vou começar a lutear todo mundo, véi Alguém me segure agora, véi Vou pegar todas as espadas de prata, ouro Poção Aí vem um por um, cadê? Olha, essa é a espada que eu quero É a espada orc A animação falhou aí, mas tudo bem A gente perdoa Jarra de leite Cadê a espada de prata? E você? Opa, armadura de aço Ah, espada orc, velho Achei que era a espada de duas mãos Vamos usar, né A armadura Hum, aí é triste, velho Aí é muito triste, mano Porque eu vou ter que tirar mais algum item, velho Mas todos os itens aqui, eu quero, velho A daga orc, a daga orc eu não quero, não Espada de ferro vai para o beleléu De novo, então Cade vários Deve ter alguma coisa aqui que pesa muito, velho Ó, essas barras deve pesar pra caramba Mas eu não vou poder pegar mais nenhum item, né Que triste Opa! Eu estou muito forte. Eu vi o vento que uma das mãos mais brancas está olhando ao redor do Whiterun. Se você puder entrar no campo deles e roubar seus planos, nós teremos a vantagem. Eu tenho certeza que quem fez isso. Eu nunca deveria ter vindo aqui. Nunca deveria vir aqui. Vamos estar colocando em saúde. E vamos upar duas mágicas aqui. Já estamos level 9. Vamos estar upando aqui duas mãos. Armas de duas mãos causam 20% mais de dano. 40% mais de dano. Recair level 40. Ataque de poder com arma de uma mão gasta 25% menos energias. Desmembramento. Ataque com machados. Não vou usar machado. Ataque com espada larga. Tem 10% de chance de causar dano crítico. Isso daqui é com martelo. Isso daqui até que é bom. Isso é bom. É bom. Mas eu quero pegar esse daqui, mano. Quero terminar de pegar esse bárbaro. Tem alguma coisa sobre armadura pesada? Eu estava upando armadura leve, né? É, eu já estou com o level 22 de armadura leve. Eu estou level 15 de armadura pesada. Não sei se compensa. Aumenta o índice de armadura pesada em 20%. Eu acho que compensa sim. Pelo menos vai ser melhor do que a armadura leve agora, né? Depois a gente coloca os outros pontos. Vamos continuar aqui a nossa jogatina. Beleza, beleza. Então, vamos sair daqui. Aqui foi onde a gente viu o lobisomem. Lambisomem. Morto. Você já consegue sair daqui, né, velho? Ué? A gente estava indo pelo caminho certo e eu voltei tudo. Que coisa, mano. Acho que a gente tem que vir pra cá, né? Exatamente. Vamos lá roubar os planos dos... Como é? Como é? Espada de prata? Guilda de prata? Alguma coisa assim, né? Vamos então vir aqui no mapa. Opa! Fica bem perto do túmulo de Dustman. Vamos lá ver qual é que é. Ah, então eu ganho perks com menos cadáveres. Então, se eu por acaso me transformar aqui num lambisome... Cadê poder? Só pode ser usado uma vez por dia. Tá, mas eu tenho que ir pra aquela direção ali, mano. Nossa, agora eu tô parrudão, velho. Agora sim eu tô parrudão, mano. Só tenho que arranjar um elmo mais bonito, né? Esse elmo de cor aqui eu acho meio feio. Eu acho pelo menos, né? Mas o... Eu não vou ficar com a armadura pesada... Eu vou ficar com a armadura pesada aqui no começo do jogo. Mas eu vou ficar com a armadura leve. Por causa que tem uma armadura da guilda dos ladrões que eu acho muito bonita, velho. E eu vou tentar melhorar ela pra ela ficar forte. Beleza. Eu não sei se tem que fazer isso aqui no modo stealth, se tem que matar todo mundo, né? Já vamos salvar aqui. Vamos ver qual é que é. É, aparentemente não tem nada. Opa, tem um cachorro. Só folha e uma. Tadinho do dog. Mas ele me atacou, tive que atacar de volta. E... tudo bom? Não! Caraca, foi mal aí! Mão... mão de prata o nome do negócio, velho. Ah, velho, eu queria muito tá pegando esses itens, velho. Que coisa, mano. O que foi que estava? Ah, aqui. Ah, eu vou pegar o ouro, então, né? Ah! 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 E aí, quem me deixou, é ouro? E aí! Ah! Oh, não! Obrigado por isso! Nossa, só foi uma! Saravada! 104 de ouro. Armadura pesada, essa que eu já tenho. Opa, elmo de aço. Tá, isso aqui pode ser interessante pra gente. Isso pode ser interessante aqui pra gente. Vestuário. Cadê o elmo de aço? E vamos jogar fora o elmo de couro. Eu acho que o elmo de aço fica mais bonito em nós. Beleza. Vamos aqui pro baú do tesouro. Artimanha da mão de prata. Olha o nome do livro. Opa, escudo do gelo minguante. Mapa do tesouro, ouro. 5 de pontos de gelo e estamina. Eu tenho que levar esses itens? Será que aqui tem alguma mesa de desencantar, mano? Opa, furtividade level 41. Beleza. Eu vou ter que deixar algum item pra trás, velho. Eu tenho que voltar e vender tudo, né, mano? Olha, se eu tirar essa picareta já ajuda, hein? Já vão aprender essas magias pra liberar mais peso. Deixa eu ver. Eu tenho que liberar 15 de... Eu tenho que liberar, vai. 14 de peso. Olha essas flechas, mano. Não vou usar. Talvez eu libere uma espada aqui, velho. Nossa, espada de prata, velho. Liberar uma. Aí, liberou minha caminhada? Não liberou, velho. Caramba. Tá, vamos liberar mais uma espada de prata. Beleza. Agora sim. Mano, eu tenho que dar um jeito de... Esvaziar meu inventário. Comprando uma casa. Sei lá. Estamos quase level 10. Beleza. Vamos aí. Armas. Não. Mapa. Temos que voltar para... O Whiterun. Eu sempre falo Windhelm, velho. É o Whiterun. Eu estou procurando para você. Tive algo que eu deveria me dar. As suas mãos apenas. Vamos ver aqui. Ah, uma carta do Jarl. Está mudando no mundo, não é? Parece que é isso. Temos que ir. Oxe, uma carta de um Jarl. Vamos ver qual é que é. Está em livros. Carta do Jarl. Seedjar de Falkreath. Mandrake. Permita-me que me apresente. Me chamo Saedgar. Acho que é assim que se pronuncia. Eu tenho a honra de ser o Jarl da antiga e orgulhosa cidade de Falkreath. A fama de suas façenhas se espalhou por toda Skyrim e chegou até mim. Se lhe interessar virar fan de Falkreath, venha falar comigo a próxima vez que passar por Falkreath. Fora as honras do próprio título, meus fans ganham um assistente pessoal. Informalmente também posso lhe dizer que ainda poderia adquirir um terreno excelente em Falkreath. E seus serviços, se seus serviços forem de utilidade. Ardo em desejo de que nos conhecemos em pessoa. Sempre os seus serviços Jarl. Seedjar de Falkreath. É. Quando a gente vai passando por lá, a gente dá um oi para esse Jarl, né? A gente também tem o mapa do tesouro. Esse mapa do tesouro eu não tenho a menor ideia. Mas a gente pode estar depois dando uma olhada, né? E aí, caramba. Eu acho que eu sei onde fica esse mapa do tesouro, mas tudo bem. Um livro aqui, Dragonborn. Depois eu leio. E é isso aí, mano. Vamos ver se a gente arranja um jeito de conseguir uma casa, né? Peraí, peraí. Quem tá mandando uma mensagem aqui pra mim, velho? Aí, beleza. Vamos lá falar com o nosso colega, né, mano? Vamos entregar os planos. Vamos ver qual é que é, né? Opa, o maluco tá ali. Já vamos lá chegar nele. Olhe o que você tá fazendo. Eu tava correndo interferência pra você por aqui. Eu não acho que... Você tá trazendo a batalha com a mão de silva, amigo? E eu gostaria que eu pudesse estar lá com você. Certo, é o suficiente. Perfeito. Espero que isso nos deixe saber mais sobre o seu movimento. Eu acho que nós temos eles na corrida. Eu vou dar uma olhada com o meu vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso vídeo, do nosso episódio. Se vocês gostaram, já deixa o like. Se inscreve aí no canal. Eu espero que o hunting vai bem, brother. Para de falar. Deixa eu finalizar meu vídeo, mulher. Espero que vocês realmente tenham gostado. Espero que a série seja sendo satisfatória para todos. E é isso. Muito obrigado a todos e fui. Até o próximo vídeo.